Bolsonaro, meu querido Bolsonaro, eu que já falei tanto de você, faça eu continuar querendo falar, faça na próxima eleição eu falar de você de novo, Bolsonaro. Sabe, se você quiser fazer uma coisa boa para esse país, Bolsonaro, uma, faça um favor para os seus eleitores, meu amigo, reconheça o valor dos heróis desse país. Você sabe o que tem que ter herói no país? Herói no país é enfermeiro, herói no país é médico, herói no país é bombeiro, herói no país é polícia, entendeu? Polícia civil, polícia militar, polícia federal, entendeu? Professor, professor, da autoridade professor.